Vocês estão a se rir, mas sabem que de tantas histórias a ouvir aqui, eu já podia escrever um livro com os diálogos todos que eu já ouvi, porque as frases são sempre as mesmas. Estas pessoas são muito pouco imaginativas, normalmente são muito pouco inteligentes, não é? E são muito fracas, porque só as pessoas fracas é que fazem isto. Desculpe-me interrompê-la. Eu às vezes vejo os programas em casa e parece-te ouvir aquela história. Claro! Se aquilo passou-se comigo. Está a ver que eu já consigo reproduzir diálogos de tantas vezes ouvir esta coisa de quando estavam no meio de outras pessoas, precisas de alguma coisa, querida? Passa, passa, muito gentis, não é? E depois a seguir, sai um estalgo disparado do nada. À noite, depois estava a chegar a casa, eles estavam a olhar para ti, mas tu conhecias aquelas pessoas de algum lado, não paravam de olhar para ti. Oh Rosa, estava-me a dizer que 15 anos, talvez mais de 15 anos, esta pergunta é difícil, mas tem que fazer. Como é que é viver a vida íntima com uma pessoa que lhe faz isto? Está uma boa pergunta. É porque é preciso deitar com esse homem. É. E aí, se calhar, não só deitar. Deitar já é muito, mas às vezes, se calhar, não só deitar. Pois, exato. E então? Era da... Digamos que, bom, vou-lhe ser sincera, era uma violação quase cada vez que... Que horror. Imagina as marcas que isso não deixou em si. Ah, cá dentro e por fora. Claro. O não querer e sentir que era abusada, cada vez que o senhor lhe aprecia. Nós tínhamos casa na praia e eu tinha que ir para a praia, porque toda negra estava. O que é que foi? Não, foi um acidente, caí. Aquelas coisas que a gente diz. Toda a gente diz e não diz. Caí, olha, bati, caí e tal. Agora, no seu caso, porquê que não pus fim a esta relação mais cedo? O que é que foram estes 15 anos? No fundo foi até à morte dele, não é? Porque ele acabou por falecer, mas... Foi porque, assim, é como eu digo, entretanto a minha avó adoeceu. E aí então as despesas começaram. Então eu tentei, ajudava no pouco que podia, não é? Tentava... Ajudá-la a ela ainda. Ajudá-la a ela ainda. E portanto aqui a dependência financeira fez-te-se refém desta situação. Exato, foi. Foi, foi. Infelizmente, depois, houve uma altura que ele melhorou, porque... Melhorou. Mas depois quando voltou... Estava igual. Ou pior ainda. Que ele teve um acidente e ficou internado. E aí eu tive que tomar as rédeas de tudo. Pronto, aí tive que tomar as rédeas de tudo. Tornei-me mais independente, apesar de... Claro. Quando eu ia visitá-lo, eu mandava o guarda-livros com as coisas, com as contas. E as contas subiram. Não, mas... Havia pessoas que me diziam para mim... Ele tratava-me lá às vezes à frente das pessoas, na loja. Tratado. Que humilhação. E havia pessoas que diziam, eu venho cá porque o senhor não está cá. E aí, eu vou...